Agora eu quero falar sério. Primeiro bimestre do ano letivo, ó, tá terminando. Os alunos precisam de notas, notas altas. Por isso, hoje nós vamos ter uma prova oral com o meu amado Zezinho, que tá morrendo de medo de ficar com nota vermelha. Mas o boletim dele, gente, tá parecendo minha conta bancária. Tá tudo vermelho. Então a gente vai ver o que vai acontecer hoje. Tá no ar, a escolinha da professora demorou. Obrigado. Que cara é essa, Zezinho? Eu tô com medo. A senhora falou que eu tô com medo. Tô com medo mesmo. Medo do quê? Ah, porque eu sei que esse negócio... Eu gosto. Não, se eu tivesse medo, eu estudaria. Mas eu gosto. Você não estuda, Zezinho. Oral é bom. Cadê o caderno? Quero ver. Ó, prova oral. Oral é bom. É. Então tá. Então eu quero ver se você é bom nisso hoje. Oral? É. Pega aí o caderno. Eu sou bom de oral. Pega o caderno. Tá aqui. Tá aqui. Ô, professora, a senhora tá mais bonita. A senhora fez... Ososopopopotia? Osonioterapia? Como é que chama? Naju? O quê? Osonioterapia. Fih? Osonioterapia? Ozônio. Zezinho, arruma essa roupa. Ozônio. Vai pegando o cabelo. Arruma aí, professora. Arruma aí, que a coisa... Meu Deus do céu. Vem todo estupiado, fez conta. A mãe falou, a mãe deu uma pressa hoje. A mãe, na hora de colocar as coisas aqui... Ô, Zezinho, você tomou banho? Não tem um cheiro esquisito. Não. Tomei ontem. Não, não. Eu só dormi. Dormi e já vim. Meu Deus do céu. Mas eu dormi e já vim pra cá. Ô, professora. Oi, cadê o lápis? Pega. Peguei lápis. Agilidade, Zezinho. Agilidade que hoje tem prova. Ô, professora, por que as pessoas estão falando uma coisa aí? Falou que... Dois forró em um... Como é que é? Não sei. Falou dois forró, duas sanfonadas. Ó, vem pra cá. Diz que duas sanfonas, acaba o forró. O que é isso, professora? É o Carlos Hernandes. Ah, o Carlos Hernandes. Carlos Hernandes, é. Ah, ele. Então, só volta aqui, ó. Tá, tá. Zezinho. A senhora já viu a... Ah, peraí. Esqueci do meu lanche. O que? Ô, Toninho. Joga o meu lanche. Mais... O que é isso aí, Zezinho? É gengibre. Mas você vai comer isso aí? É. Você sabe que é ardido, né? É gostoso, professora. É gostoso, é gostoso. Isso aqui, a que me deu foi a Júlia e a Paulinha. E é tão legal, professora. É tão... Cheira pra senhora ver. Você tá me enrolando, Zezinho. Hoje vai ter prova. Você tá me enrolando. Dá isso e a gente vai aqui. Ó, hoje a gente vai falar sobre ditados populares. Ditos populares. Aí eu vou dar um exemplo. Como é que é? Ditos populares. Ditados, frases populares. Dito é... Não é dito, não é... Namoramos vizinho dele. Não, não é eu dito, não. Eu, a mãe, o pai, a gente morou vizinho. É ditado, não é... Meu pai é rico, professora, você sabe? Tá bom, tá bom. Meu pai é rico. Vamos, ó, vem pra cá, pra aula. Ó, eu vou dar um exemplo pra você, ó. Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. É, isso aí é um ditado popular. É, é, é verdade. Devagar... Já tá começando a prova, professora? Eu tô dando exemplos, porque agora eu vou fazer, eu vou tomar a lição de você. Tá, tá bom. Você sopra pra mim aí? Zezinho, aqui, ó, olha pra mim. Devagar se vai ao longe. Agora valendo. Devagar vai devagar mesmo. Um, vai. Já tá valendo. Tá valendo agora. Tá valendo. Então tá. Ó, você de casa aí, sopra pra mim pra ver se eu consigo aprender um pouco mais. Zezinho, olha esse ditado popular. É dando que cê... Ai, professora, tá vendo? Ó, Toninho. É dando que cê dá. É dando que cê dá. Porque não é assim? Não. Esse é o ditado popular? É, uai. Não é, Zezinho? É. É dando... É dando que cê recebe. Ah, mas eu não recebo nada. É. Tem que dar. Quer dizer, se a gente recebe, tem que dar. É. Quem dá recebe, quem recebe dá. É, às vezes você ajuda uma pessoa e isso vem em dobro pra você. Ah, tá. Tá bom. Ó, um outro dito popular. Quem chora, Zezinho, olha pra mim. Quem chora, não... Quem chora, não fica triste. Ou fica triste. Zezinho, se a pessoa chora... Ela fica triste. Mas não é esse o dito popular. Quem... Ó, quem não chora... Ah, quem não chora... É, eu falei errado pra você. A senhora que falou errado, tá vendo? É, eu queria te confundir, ó. Tá vendo? Ixi! Quem não chora, não... Quem não chora, não... Não o quê? Quem não chora, não chora. Ela ri. Não, Zezinho. Quem não chora, não ama. O quê, professora? É. Pra mamar, tem que chorar. Tem? Você vê o bebêzinho, a hora que chora, a mãe vai lá e dá mamar? O quê que você tá fazendo, Zezinho? Quero mamar! Para, Zezinho! Ah, gente, eu não aguento, não. Ó, mais um. Presta atenção que você te... Vai, vai. Você não tá anotando nada. Eu não tô anotando. Tô mais anotando. Quem não chora, não... Mama. 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 Mama, mama, mama... É dando que você... Zezinho... É dando... Que se recebe. Que se recebe. Ó, a terceira. Agora, agora eu quero prestar bem... Peraí, deixa eu agitar aqui na carteira, né? É. Nossa, a carteira tá suja. Quando o burro fala, o outro abaixa as... Quando o burro fala, o outro abaixa as... O outro abaixa... Não, Zezinho, não olha pro amiguinho. A orelha, a orelha. É, o Toninho... Você tá colando com o Toninho, né? Toninho vai levar zero. Não, não. Toninho vai levar zero. De jeito nenhum. Tá certo, é a orelha. A orelha. Mas eu não vou considerar porque o Toninho tá... Toninho, você também não tá com nota boa, não, viu? Toninho? Ó. Ó, Toninho. A outra... A ocasião faz o... A ocasião faz o... Professor, essa é difícil, hein? Difícil, né? Vou pensar. A ocasião faz o... Portão! Não é portão. Ladrão! Professor, esse... A senhora tá falando que a gente... Não, é o dito popular, Zezinho. Anota, não tô te chamando de nada. Eu não sei quem é esse dito. Todo mundo fala desse tal de dito. É o dito é popular, é o dito popular. Ele é candidato. Anda, vai bater o sinal. Ele é candidato pra deputado? Não. Ó, então... Põe que é que o dito é... Zezinho, você tirou zero até agora. E não adianta olhar pros amiguinhos, não. Agora o Marcelinho entrou e eu tô vendo que você vai querer... O Marcelinho entrou. Ele vai soprar também, né? Nossa, o Marcelinho... O Marcelinho vem chique, né? Vem. Ele vem limpinho, ele toma banho. Ó, clima! Fala pra lá! Para, Zezinho! Casa de ferreiro, espeto é de... Casa de ferreiro, espeto é de ferro. Não, Zezinho. Ué, a senhora já viu espeto do quê? É de pau, Zezinho. Espeto de pau queima no fogo, pessoal. Pega o espeto de pau. Vai, anota, anota. O espeto de pau... A senhora faz o churrasco espeto de pau. A senhora vai cair toda a carne da senhora. Tá. Tá? Escreveu? Escrevi, escrevi. Ó, a próxima é sobre escrever. Escreveu, não leu o pau? Escreveu, não leu... Nem adianta olhar. Não olha pros seus amiguinhos, não. Escreveu, não leu o pau... O que que é? Zezinho! Comeu! Comeu! O pau comeu! Não vou considerar também. Até a Gabrielinha entrou. Tá todo mundo entrando aqui hoje. Obrigado, gente. É. Meus coleguinhas... Meus coleguinhas, se eu não passar de ano, vocês passam, tá? A última. Porque eu sou um burrinho, né? Dá tempo ainda? Será que eu não tô sinal? Dá, 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 dá. Ó, quem nunca comeu melado quando come, cê? Quem nunca comeu melado quando come... Gosta. Não, Zezinho. Se lambuza. Ah, se lambuza. Ai! É? É a última, vai. Lambuza, lambuza. Meu Deus do céu, vai esperança ainda. Tomara que eu tive pelo menos uma notinha 0,5. Não, mas... Eu já fui e acertei. Já acertei. Aí, ó. Ah, bateu sinal. Ah. Não tem como. Ah, professora, eu tava dando boa aula, professora. Quanto eu tirei? Fala pra mim. Você tirou 0. Não, não. Eu acertei. Não, você acertou porque os seus amiguinhos pegaram e falaram pra você. Não, não, não. Mas acertou porque... Não, eu quero uma reunião com a sua mãe aqui. Próxima aula, dona Mizi. Dona Mizi. Zezinho tá com nota vermelha. Duas saponadas, já acaba a aula, professora. E veio pra escola sem tomar banho. Desse jeito eu não consigo dar aula. A senhora ficou bonita com esse negócio de ozônia aí, aí. Vai, faz assim. Guarda, guarda esse material. Guarda. Guarda, eu vou pegar tudo e põe embora.